Olá pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse dvd player da LG o modelo dele é o dvd 4230 n esse dvd já é um pouco antigo né pessoal mas ele funciona aí perfeitamente ele tava sem controle mas eu encontrei um controle que funciona nele esse controle aqui da LG também é um controle do modelo dp-132 controle mais moderno aí mas ele funcionou perfeitamente pessoal funciona aí ó as funções aí perfeitamente controle com duas pilhas você que tem esse modelo de dvd antigo e não encontra é um controle que funcione esse controle aqui pessoal o paralelo né funciona ou até mesmo original do dp-132 esse paralelo aqui só esse modelo aqui ó l e 70 98 dvd player e para dvd player da LG aí eu vou fazer o teste aqui pessoal desse dvd player ele também tem as funções aqui no painel frontal né pessoal pode ver eu tenho display aqui ó abre e fecha e abre e fecha bandeja play aqui pause stop avançar retroceder aqui ó 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 de renda o áudio formado a tela entre outros aí e sai desse etapa eu voltei para a tela inicial vou mostrar aqui pessoal agora é as conexões que ele tem aqui na parte de trás aqui na parte de trás pessoal ele tem é saída óptica né digital é óptica de áudio aqui você consegue mudar aqui para componente e s vídeo a saída de vídeo aqui digital saída de áudio digital coaxial com esse vídeo aqui ó que você consegue mudar né aqui no seletor Zinho ó ele tem mais duas saídas de áudio aqui ó essa branca e essa vermelha e tem mais essas outras aqui ó essa branca vermelha e mais uma saída de vídeo aqui aqui é esse aula esses três aqui e o vídeo componente aqui ó E aí e deixou colocar aqui de novo pessoal pessoal muito obrigado por assistir ao vídeo se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal e aí e aí e aí